A paisagem da província de Nara, eu pensei que fosse estar mais colorido por aqui, a noite já está chegando a 16 graus onde eu moro, e hoje saindo de lá para chegar aqui, a diferença é de 7 graus, lá está 25 graus, aqui está 21 graus, mas ainda está bem no começo. Já é outono, começou dia 23 de setembro, falcão é pombo, pombo pelo voo. Plantação de ferro. E aí E aí O que eu acho que é uma plantação de chá, hein? Eu vou montar o Yama listo aqui, né? De nada. Tá na hora de trocar de celular também, né? Acho que esse erro é de propósito, hein? Não dá pra retornar a condição. Não dá pra tirar o que é de chá, né? Não. Não, não. Pela folha, não. É assim? Essa aqui é a flor de chá, é a flor de chá, interessante. A flor daqui não está aí. O ranal está abandonado. Era a plantação de chá então, por aqui. Hélice aqui. Parece que é o colorido de outono. Esse pédio aqui parece que está truzenzinhas. Não cobram, mas não tem truzenzinhas. Tinha só truzenzinhas aqui. É o único que eu tenho. Na verdade tem truzenzinhas quebradas. Deixei 200 só aí. Mas não traga os rancos. Não tem truzenzinhas. Muita é toozinha. E é o águileteado que começa a sepulhar aqui no meio de tudo. Mas já tá como uma rainha. É a floresta das pedras. Parece que tem barulho de rio embaixo Mas não dá pra ver Pior que tem menos O tamanho do lavadeiro Tava a vantagem de ter um foco USM e uma mirror A cor da pedra também permitiu fregrafar 1,25 ou menos Não E nenhuma foto fora de foco por enquanto Tava abandonado Prova de outras coisas também Realmente só abandonado Realmente só abandonado Para de água, mas tem uma casa ali Mais uma cesta Tem gente Ficando aqui debaixo da pedra Deixa eu ver se tá na pedra Não sei se pode pisar né Vamos pra frente Aqui já abriu o vale E o vento já tá pra mais fim Ainda mais gelada Veja que o pessoal já Tão limpando pra tempra Que o pessoal vem ver o Coio, as cores de outono Na verdade isso aqui é pra isso também né Pra ver as cores também Tá bem no começo ainda Esqueci de mostrar lá na frente Tem a placa de Lá na frente tem a placa de Cobra e abelha Tem essa pra tomar cuidado Acho que tem um observatório ali Não dá pra ver outra coisa Que chiquei Que chiquei Não dá pra dar uma olhada Chegou o final aí. Tá bom que a gente vai subindo. É uma caminhada longa, hein? Mas eu vou ver se a foto tá aqui na frente. Tem vários caminhos fechados. Tem uma parte lá que parece que deve ter um nível de véspera gigante asiática. Tem uma dor em cima da eletrolina, resolvi não fazer o caminho da pedra. Mas era um pequeno trecho. A gente vai. Vou pra lá, acho que é só em Rilândia. Pensei que fosse ser uma caminhada leve, mas é só subida mesmo. Só que tem escada na alaia. Pra escalar mais complicado, hein? Ah, mas aqui ainda tem a alaia selvagem. A alaia selvagem, né? E outra... Essa aí já abriu a alaia, na verdade. Apesar que... Durante o dia, né? Vários pontos estão chegando... 35 graus, né? E o sakura também perde. Vários sakura também estão florescendo. O observatório ali na frente. Já vamos chegar lá. Olha, esse é outro observatório, hein? Mesmo no lugar errado. Olha a vista daqui, né? A perna tá gelada, hein? Caramba, então tem que saber onde que eu fui pro auto-observatório ali. Que o outro tinha... Carras ali de descanso por perto, grande mesmo. Claro não, velho. Coberto, né? E realmente não tinha aquelas antenas ali, né? E realmente não tinha aquelas antenas ali, né? Vamos ver. Ponto mais alto, né? Pensei que ele é na área, mas tô achando que ele é na barra, hein? Aquela cidade ali. Tem até esse outro aqui não... É, só que é que uma vista vale mais a pena que o outro, hein? a porta está só de chão não dá pra ter nada se eu vier pra cá em meio aí vamo lá Cidade de Iga Aoyama está ali A Nara Nabari está aqui Aoyama Iga Volto no outro dia Quando as coisas já estiverem mais destacadas Meio e onze mais ou menos Se alguém sabe inglês Eu não sei Eu não sei